Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente, família, cá estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Infinito E como vocês gostam tanto de Minecraft Infinito, eu estou aqui junto com o Trajit e com o Matsu E galera, hoje a galera do chat, né, se você não sabe, a gente faz o live lá no Facebook todos os dias, às 16 horas A galera pediu pra gente trollar a Malena, galera, trollar a Malena, então a gente vai fazer uma trollagenzinha bem legal, bem beleza, bacana, legal E eu vou pedir um negócio pra vocês, se vocês querem que a gente continue com várias brincadeiras aqui no Minecraft Infinito Faz o seguinte, bora, 15 mil likes nesse vídeo, é só você clicar no gostei, tá certo? Que, não sei se você sabe, o gostei ele muda de cor, tá certo? É, é verdade, ele muda, não é Matsu? É, ué Não é Trajit? Aham E o que vocês dois estão fazendo aí com essas cabeças de... Mano, que cabeça? Cabeça que não Mano, esses dois estão muito engraçados de hoje Tem nada que não E galera, eu também vou pedir uma coisa pra vocês, caso você não tenha visto o último capítulo Aqui ó, vai estar aparecendo uma setinha aqui em cima, que indica onde é o izinho Você clica lá e você vê os últimos capítulos de Minecraft Infinito, tá certo? Porque sai vídeo aqui todos os dias no nosso channel Então ó, eu deixei uma brincadeirinha aqui pra lá ó, vou até usar de novo ó E já vamos deixar aqui também ó, eu nem sei o que que é isso mano Só deixa de presente pra ela, foi o Illuminati Pet que deu Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou colocar uns insetinhos aqui na casa dela Eita, tem o presente da Laurinha aqui Uns insetinhos, aqui básico Não vamos colocar em lugar muito difícil não Pra Mano não se irritar Porque a gente só quer brincar, não quer irritar Ó, eu tenho sete Sete já dá pra fazer uma brincadeirinha bem legal Coloquei até aqui do lado do baú Coloquei no chão Coloquei tudo aqui ó No teto não gruda E vamos, vamos, eu vou, olha Eu vou colocar uma aqui pra ela entender o que faz barulho Ó, o Trite já vai sair da casa já ó Ele é muito cagão galera Então, aí a gente começa se escondendo tipo assim ó Do lado da mesa A gente vai vir aqui ó, ó, ó Deixa eu abrir aqui Ó, já começou a fazer o barulhinho Ah, que barulhinho irritante Pera aí, a gente põe mais aqui A gente põe mais aqui O que que vocês dois estão fazendo? Nada Vocês dois estão zoando minha casa né Não, não tô nem nos lagartos, sei onde fica Eu tô vendo aqui, tá? Tô até indo embora aqui Eu vejo pelo mapa, tá? Tô aqui ó, na caverna Ó a caverna Na caverna Não sei nem quem sei Bora Agora a Malilene, ela vai ter que achar na casa dela Qual inseto que faz barulho Eu vou deixar uma mensagenzinha pra ela Má, você tá escutando um certo barulho na sua casa? Aqui ó Ih, faltou um aqui ó Aqui ó Má Ó, eu tô vendo vocês dois aí, hein Não, não tô vendo nada não Você está Está Escutando um Um Barulho Um barulho Procure Os Uncetos Beijos Opa, aqui não Beijos Popoc O que vocês dois estão aprontando? Então galera O que a Malena vai ter que fazer? Ela vai ter que procurar O que que tá fazendo esse barulho Na casa dela Foi a galera do Face Que pediu pra gente fazer isso daqui O que que vocês dois estão fazendo? Mano Eu não sei nada com isso, eu juro Por que você sabe? Mano Eu tô ali fazendo uma trollagenzinha E eu acabei sendo trollado No meio da minha trollagem Ficou mais bonitazinho, pai Vocês estão entendendo o que tá acontecendo? Aqui nós trabalha no Modern Fire Pô, mas ficou legal É uma boa decoração Não, vocês podem tirar esse estragão daí Porque minha casa é futurista A galera que não entendeu a minha casa, galera Ó É um fone de ouvido É um fone de ouvido Que no meio Tem uma plataforma Com um foguete de propulsão aqui embaixo Que segura ela E ao mesmo tempo Não queima minha árvore Tá certo? É E eu também queria mostrar uma coisa pra vocês aqui Bem legal Olha só o que a Laurinha deu de presente pra gente Uma decoração, galera Olha só Não Olha só que negócio Bonito Aqui, mano Eu gosto demais, mano Eu gosto demais Olha Olha Ah, o Cris É o Cris Ah, o Cris O que você tava falando grosso O Trilet Ah, de novo De novo De novo E ela falou A Laurinha passou aqui com um presente O que é isso daqui? Ahn Deixa eu ver É um pinguim cabeçudo Meu Deus Que bonitinho Olha que fofinho Olha ele andando Olha ele andando Ele andando de ladinho Ele andando de ladinho É o Happy Feet Vai, batata Ah, que bonitinho Mano, muito legal Ah, até Mano, não sei porquê Quando eu brinco muito Eu faço muito movimento Eu solto pum, mano Mas deixa Deixa isso pra lá Você pegou o pinguim Peguei Eu vou guardar ele junto Com meus outros animaizinhos Porque mais pra frente Eu quero ter O cantinho dos animais Onde eles vão ficar livres Junto com a Jade Olha, olha, olha Cadê vocês? Junto com a Jade O quê? Onde você tá? Eu sou na sua casa Peraí Barra TP Não Barra TP Tio Trident Eu sou o chapéuzinho vermelho Cadê? Não, mano Devolve meu negócio lá Ah, se eu morrer Não dá pra devolver Ele pega Mano, por que a galera Pensa Que as minhas coisas É Algo público Agora é só ela Dá licença Eu vou embora Deixa eu me alimentar ali Que eu vou fazer o seguinte Eu também vou Eu ia fazer outro vídeo Mas eu vou deixar o baúzinho Lá pro Jazz Já Lá Peraí Fish Fish Aqui De comer peixinho 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 Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó O... Creeper, cara de chulé Peraí Você viu Você viu, Brideco E... Olha essa casa linda Aqui do seu lado Aqui, ó Eu já vou deixar aqui, ó Vou deixar aqui, então, ó Vou deixar aqui dentro Aqui, ó Aqui, tipo, eu não posso falar, não posso falar o nome Mas pensei em você, beijos, P, só vou por um P, só vou por um P, agora, cadê, cadê o livro? Acho que eu deixei em casa, mano Peraí que eu vou pegar o livro que eu esqueci, mano O que? O que? Que foi, Brideco? Ele pegou um livro de circuitante, né? Não pode falar Não pode Ah Respeito, por favor Mais respeito com o Jazz, por favor Não pode falar isso daqui Aqui, ó Pronto, aí, ó Então, galera O que que nós temos hoje? Uma brincadeirinha com a Malena Que é só chegar perto da casa dela, ó Mano Olha isso daqui Que barulho Tem inseto na casa dela toda E, olha só Vocês escutaram? É, Illuminati Cooper Slab Obrigado, viu? Não serve pra nada Não serve pra nada Mas, família Eu vou fazer o seguinte Eu espero que vocês tenham gostado Desse pequeno videozinho aqui Fazendo uma brincadeirinha Junto com a Marilene Que você sabe, Malena Ela gosta muito de trollar o Pocão, né? Ela já me deu tortada na cara Ela... Ela já fez eu pagar mico na internet Porque, já que a gente tá na internet Pra passar vergonha É, pra passar vergonha, né? Então, o que que eu mais fiz na vida É passar vergonha junto com a Marilene Tá certo? Eu fiz um bigodinho com rolha O quê? Eu fiz um bigodinho com rolha Verdade Eu fiz um bigodinho do MC Levin com rolha Com rolha queimada Mano Eu fiz um bigodinho do MC Levin com rolha, ó, mano Ficou maravilhoso, gente Não acredito Mas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele Aqui embaixo E também comenta a palavra Malena aqui embaixo Pra eu saber que você chegou até o final do vídeo Beijo, Mano Pó Se despede, Tradeson Maxon É isso aí, família Tchau